Separados por dois pontos na tabela da 2ª Liga, Futebol Clube do Porto B e Vitória de Guimarães B encontraram-se na 21ª jornada, com os vitorianos à procura de ultrapassar os portistas. Ricardo Nunes foi a grande novidade de Luís Castro na baliza do Dragões. Dragões esses que foram os primeiros a criar perigo. Francisco Ramos, com espaço, rematou ao lado da baliza de Miguel Oliveira. Estavam jogados 5 minutos no encontro. O Vitória B respondeu por Alexandre Silva, ainda júnior e filho do ex-jogador do Futebol Clube do Porto, Quinzinho, ele que obrigou o guardião da equipa principal, Ricardo Nunes, a defesa apertada, auxiliado pelo alívio de Diego Carlos, ao minuto 22. 5 minutos passaram e Diego Carlos quase deitava a perder o trabalho realizado. Uma oferta do defesa central, seguida de uma boa jogada vimarãense, quase que ofereciam o ouro ao vigário. O médio do Vitória não enganou Ricardo Nunes primeiro, Diego Carlos em segundo, eles que impediram o golo dos visitantes. Os Dragões tentaram adiantar-se de bola parada. Canto de Pité e Igor Lichnowski teve Miguel Oliveira pela frente, a impedir aos 38 minutos que a equipa de Luís Castro fosse a vencer para o intervalo. No segundo tempo, cerca de 500 adeptos no estádio do Pedroso viram um jogo mais mexido e atrativo, mas sobretudo com golos. Começou por ameaçar Rafa aos 54 minutos, ele que meteu o pé ao cruzamento tenso de Ivo Rodrigues, mas Miguel Oliveira mostrou ter instinto para deixar intocáveis as redes vitorianas. Quem ficou tocado foi Diego Carlos, central brasileiro dos Dragões, ele que acabou por sair lesionado e deu lugar a Leandro Silva. Assim, o Porto ficou mais ofensivo e chegou ao golo pelo lateral Rafa. O internacional português enganou Miguel Oliveira e, na altura de cruzar, contrariou o movimento do guardião para fazer o primeiro do Porto no encontro. Estreia de Rafa também a marcar na segunda liga deste ano. Mais habituado a festejar está André Silva, ele que aos 66 minutos foi deixado na cara do golo pelo passe mortífero de Francisco Ramos. O ponta-de-lança formado no Futebol Clube do Porto encostou para o fundo das redes vimaraneses, dando assim conforto no jogo aos portistas. Não ficaria por aqui o Porto nem André Silva. Ao minuto 83, um passe de Pavlovski descobriu de novo o avançado solto. De novo na cara de Miguel Oliveira não perdoou e fuzilou as redes do Vitória B. Bis de André no encontro, ele que voltou aos golos com a camisola azul e branca. Ele que deixou também Luís Castro contente com o trabalho da equipa. Com esta vitória expressiva, os dragões distanciam-se 5 pontos do Vitória de Guimarães B e sobe ao top 10 da segunda liga.